Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é André Moraes, eu sou analista de investimentos e hoje a gente vai falar sobre BDR. Eu me lembro de há uns seis meses a gente fez uma entrevista no GameCash, que é um podcast que fala sobre Bolsa de Valores. Eu e o Roberto Indec, a gente entrevistou o CEO da B3, que falava da possibilidade de negociação de BDR, não mais apenas para investidor qualificado, mas para qualquer investidor que tenha dinheiro em conta para comprar esses BDR. Eu achei isso muito importante porque, de certa forma, dá mais um passo à democratização dos investimentos aqui no Brasil. Então, esses certificados de ações estrangeiras, que é como se fosse uma ação que te dá a possibilidade de investir em ações ou algo muito próximo a ações e você extrair essa volatilidade e, portanto, ganhar se o mercado subir, enfim, em ações de outros países e principalmente com as principais marcas do mundo. Então, até dia 22 de outubro de 2020, não era qualquer investidor que poderia comprar e vender ações. A partir desse dia 22, você com, por exemplo, R$64, R$65, você consegue comprar uma ação da Apple. Mais um passo à democratização no Brasil, eu digo que é porque a democratização dos investimentos no Brasil, porque a gente vem numa evolução muito grande, muito rápida. Quando eu comecei há 20 anos atrás, a gente tinha como proposta de investimento para o Brasil, poupança, CDB, RDB, eventualmente algum fundo, os fundos melhores eram só para quem tinha milhões, agora esses fundos já é para todo mundo. Aí a gente não tinha acesso a home broker, passou a ter, mas era cobrada uma corretagem muito alta. Um monte de barreira foi indo-se embora, né? Hoje nem corretagem tem mais, inclusive em BDRs, né? E hoje você pode, com R$100 em conta, por exemplo, começar a pensar em ter parte dos seus investimentos em dólar, que é o que acontece quando você compra uma BDR, tá? Ah, mas André, é melhor ter, de repente, se eu for muito grande, eu posso abrir conta no exterior? É uma possibilidade, mas, cara, isso é um primeiro contato com o investidor brasileiro, com esses ativos. Eu acho que a gente precisa curtir muito, principalmente quem está dando o primeiro passo na renda variável, curtir muito esse momento, tá? Bom, curtir por quê? Porque agora, se você já tem conta numa corretora, provavelmente você já está podendo operar a BDR, tá? Que, diferente do mercado de ações, não tem aquela coisa de lote mínimo de R$100, tá? Então, a BDR, por exemplo, da Apple, vale R$64,57. Se for ações da Petro, você teria que comprar R$100 ações. Portanto, você teria que ter, para ter o lote mínimo, R$6.457 em conta, certo? Com as BDRs e também com os ETFs, o lote é de 1. Então, com R$64,57 em conta, talvez um pouco mais, porque tem a taxa que a B3 cobra, você já consegue fazer um investimento. Então, isso ajuda a democratizar. Você não precisa mais ter R$6.500 para comprar a Apple. Você pode ter R$6.000, aliás, R$64,57, que é a cotação de Apple hoje e daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês, tá? E você pode, operando o BDR, fazer isso diretamente pelo HB, tá? Então, você digita, por exemplo, o código do ativo que você quer operar, no caso de Apple, tá? O código é esse aqui que está acima, ó. AAPL34, AAPL34. Dizer que você quer comprar, por exemplo, uma BDR de Apple a R$64,57 e tendo dinheiro em conta, ou seja, pelo menos o valor aí da ordem, você consegue negociar a Apple sem nenhum outro tipo de problema, tá? Ou seja, com o home broker da tua corretora, se você já é investidor, você consegue dar os primeiros passos. Ah, André, mas depois a conta no exterior, depois, tá? Primeiro você tem que dar o primeiro passo antes de dar o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo, né? Para começar está ótimo, tá? Uma outra vantagem e que me deixou animado é que BDR já era possível ser negociado por investidor qualificado, mas era um negócio que tinha baixíssima liquidez. Então, para quem pensa no longo prazo como investimento, tá? Ou seja, eu vou comprar ações da Disney porque entendo que essa empresa nos próximos 10 anos pode ser melhor do que é hoje, essa baixa liquidez não fazia tanta diferença. Mas para quem gosta do curto prazo, como eu que gosto de falar de operações swing trade, essa baixa liquidez fazia uma grande diferença. Bom, o que já está acontecendo, né, a BDR começou a ser negociada há três pregões atrás, é que essas BDRs estão ganhando liquidez, ou seja, diminuindo a distância entre as ofertas de compra e de venda, facilitando, portanto, as negociações de curto prazo. Eu vou voltar a mostrar a mesma ação da Apple que eu estava mostrando agora há pouco, tá? Isso aqui é a negociação antes da liberação para o investidor pessoa física de negociação. Nesse dia você tem lá abertura, máxima, mínima, fechamento, volume financeiro, 9 milhões e 500 mil reais. É um volume financeiro já ok para o curto prazo, porém, um número de negócios muito pequeno, 619 negócios, tá? No dia seguinte, que já é o primeiro dia em que foi possível negociar ações de Apple também pelo varejo, o volume foi duas vezes e o número de negócios quase 10 vezes maior, ou seja, diminuindo a distância entre compra e venda e, portanto, facilitando a negociação. No curto prazo, no longo prazo, se você comprou por 2 centavos, 5 centavos a mais ou a menos, não faz nenhuma diferença. No curto prazo faz, tá? E, portanto, a gente, com esse ganho de liquidez, consegue transformar esses ativos que estão aí na tela em ativos em que a gente pode, a partir de agora, assim como fazemos com Petro, com Vale, estudar também para operações de curto prazo, para operações Swing Trade e executar essas ordens da mesma forma que você executa ordens de ações aqui no Brasil, se você for fazer operações com BDR, tá? Uma outra coisa legal de operar ações de outro mercado, mesmo que seja através de BDR, é que acaba te dando exposição a setores que não existem aqui no Brasil, por exemplo, ou que são muito incipientes aqui no Brasil, tá? Setores de inteligência artificial, de biotecnologia, né? E outros setores, muitas ações aí de empresas, por exemplo, de mineração, de empresas como Nike, de empresas como Disney, né? Enfim, que você tem até uma ou outra aqui no Brasil, mas que não tem liquidez ou que não é tão explorada e isso acaba te dando uma diversificação muito maior, tá? Aqui no Brasil a gente ainda é muito preso a ações que são muito relevantes para o Ibovespa, então você olha lá, Vale tem 10% do Ibovespa, tá? Você olha lá, Itaú tem quase isso, você olha para o índice Ibovespa, você percebe muita concentração em poucos ativos. E mesmo quando você olha o Ibovespa inteiro, você percebe que tem vários setores que estão em ascensão no mundo que não são representados pela Bolsa Brasileira. Eu acho que essa exposição a esses ativos te dá essa diversificação que só é possível fora do Brasil, tá? Bom, além disso, né, pessoal, eu acho que também você, operando BDR, você acaba tendo exposição em dólar, o que é sempre muito bom, tá? Porque por mais que a gente tenha uma moeda mais forte do que era 20 e tantos anos atrás, né? É uma moeda de um país que ainda precisa muito para se desenvolver e para ter uma economia forte como a economia desses outros países em que essas ações que a gente vai poder tradar a partir de agora estão alocadas e principalmente na moeda em que essas ações são negociadas. Então, eu acho extremamente relevante e também tem a ver com diversificação. Eu acredito muito nisso, tanto para uma carteira de curto prazo quanto para uma carteira de longo prazo, tá? Eu acho que se você gosta de longo prazo, você vai ter aí mais de 500 opções. Mesmo com menor liquidez, é importante frisar isso, né? Mesmo com essa menor liquidez, se você vai comprar alguns centavos acima ou vai ter que colocar uma ordem, esperar dois, três dias para ser executada, para você não faz muita diferença. Isso é muito melhor para o longo prazo e para o curto prazo. Essa promessa de maior liquidez dos ativos acaba que traz para a gente mais ativos para a gente analisar no Swing Trade. Então, vindo aqui para a tela, eu separei dez ativos, tá? Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Disney, Alibaba, Nike, Johnson & Johnson, Berkshire e também a Tesla, que são ativos que a partir de agora eu passo a acompanhar, tá? Se você quiser até dar um control print e copia isso para a sua tela, tá? Para justamente você começar a entender qual é a volatilidade, qual o tamanho dos gaps, qual o tamanho de movimento que esses ativos têm para ver se encaixa dentro da sua estratégia de curto prazo e você, quem sabe, a partir de agora, comece a pensar nessas alternativas que tem aí para a tomada de decisão, perfeito? Então, eu acho que independente de qualquer coisa que vá se falar, é mais um passo que a gente dá para a democratização de vez dos investimentos aqui no Brasil, um belo passo, tá? Eu espero que o próximo seja exatamente fazer como acontece com as BDRs, que as ações não tenham mais o mercado facionário, que a gente consiga acabar com esse negócio de lote de 100 e negociar a partir de uma ação. Eu acho que vai dar muito mais liquidez para o mercado e democratizar ainda mais esse mercado. Mas, por enquanto, a gente já tem isso a partir de agora, tanto para as BDRs quanto para os ETFs, né? Como, por exemplo, o BOVA11 que a gente já negocia, perfeito? Que ótima notícia! Tomara que venha aí muito mais evolução no nosso mercado e vem. Tem vindo aí mês a mês, a gente tem visto um monte de coisa. Aliás, você vai operar BDR em algumas corretoras já sem corretagem, tá? Ou seja, o custo da corretora já não existe mais. Então, te dá a possibilidade de você operar um BDR sem ter que se preocupar da corretagem ficar muito pesada, perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!